Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final, porque hoje vai ter um lanche, um lanchão de forno super rápido, prático e que fica uma delícia, é muito rápido mesmo pessoal. E vamos aqui aos ingredientes, vamos utilizar pão de forma, não vou retirar a casca, vou colocar azeitona, opcional, vou utilizar maionese, se você quiser estar utilizando requeijão também, fica muito bom, tomate, molho de tomate, orégano, presunto e queijo. Tem combinação mais deliciosa? Hum, fica uma verdadeira, não é difícil quem não gosta de presunto e queijo, então bora lá preparar esse lanchão da tarde. E faço um convite a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí esperando por vocês. E vamos ao nosso lanche. E agora vamos começar aqui pessoal, vamos forrar aqui a nossa assadeira com um pouco de molho, molho pronto, aí fica de preferência de vocês, tá? A gente coloca assim para evitar que queime aqui o nosso lanche. Vamos espalhar aqui, deixa eu dar uma viradinha a nossa assadeira para espalhar por tudo mesmo. Feito isso pessoal, vamos começar aqui com o pão, tá? Vou utilizar o pão inteirinho, quem quiser retirar a bordinha, aí fica a critério. Vou deixar o pão inteirinho e depois eu encaixo cortando ali. Olha aqui pessoal, aqui não vai dar para fazer inteiro ali, vou cortar aqui, ó. E olha aqui pessoal, hum, que delícia. E agora aqui eu pego essa partinha que sobrou aqui, ó, e acerto aqui, ó, tá? Aqui. E a gente acerta ali também, tá? Então depende aí da sua forma, às vezes você nem precisa fazer esse acerto de pão que eu fiz aqui, tá? E agora aqui por cima pessoal, vou utilizar aqui a maionese. Pode ser com requeijão também, que fica uma delícia. É que eu sou super fã de maionese, então hoje vai ser de maionese aqui, ó. Aquele lanche que você está querendo, que fica uma delícia, muito rápido, não tem segredo. Passando por tudo aqui, tentando não ficar com a minha mão muito na frente, né? Isso. E agora aqui, vamos de presunto. Pessoal, eu comprei aqui 300 gramas de presunto para fazer essa receita. Pessoal, eu estou com o dedo com um pouquinho escuro, é porque eu estava fazendo o bolo, tá? Caprichando aqui. E o corante ficou aqui. Mas as mãos estão sobre limpas. Pronto. E agora aqui, queijo. Caprichando aí no nosso lanchão. E olha que delícia, pessoal, que fica aqui. Agora vamos com o molho nova lente aqui. Ah! Eu acho que eu vou colocar já aqui tomates aqui também. Pessoal, antes de colocar o tomate, eu vou colocar um pouquinho de molho aqui, ó. Vou fazer uma camadinha de molho. Pronto. A colher meia grande, mas... E aqui rodelas de tomate. Eu não resisti, eu adoro tomate também. E agora sim, vamos com a outra parte aqui de pão. O orégano a gente deixa... Ai, vamos colocar azeitona. Minha mãe falou, coloca azeitona que eu gosto. Então, vamos de azeitona. O orégano a gente pode colocar milho, pode acrescentar outros ingredientes também, viu, pessoal. Fica tudo a gosto de vocês. Tudo que a gente colocar fica gostoso, né? Misturar peito de peru, calabresa. E agora aqui vamos com a outra camada aqui de pão. Acertando aqui os pãos. Cortando a piratinha ali em cima. Assim. E de outro pão também. E olha que prático, pessoal, esse super lanche. Ó, vou aproveitar até a partinha aqui. Pronto. Aqui vamos com a maionese novamente. E olha, pessoal, e já estamos terminando a outra camada e já está pronto o nosso lanche. Super fácil. E super gostoso. E aqui, pessoal, ó, molho aqui que a gente já está chegando na parte final aqui, ó. Deixa eu acertar o molho. Deixa eu colocar tudo que está aqui. Assim a gente já vai finalizando. E aqui o presunto. Ajeitando aqui que fica com a pontinha pra fora. Não pode. Agora aqui vamos com o queijo. Descobrir aqui com o queijo. Esse queijo, o queijo é mussarela que eu estou utilizando, viu, pessoal? Sim, e chegamos aqui ao final. Sim, e chegamos aqui ao final. Agora aqui rodelas de tomate. Vamos colocar aqui em cima. Aqui em cima já não coloco azeitona, só coloquei naquela parte. E aqui a gente termina aqui com o orégano. Um pouquinho de orégano. Dá aquele toque, dá aquele sabor irresistível também aqui. Pessoal, e já está pronto pra ir pro forno. É isso aí. Vamos levar ao forno e volto mostrando pra vocês o resultado dessa delícia. Olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso lanchão delicioso de presunto e queijo prático e rápido. 20 minutos no forno a 180 graus. Está pronto aqui, agora vamos cortar uma fatia aqui. Vamos tirar aquela fatia, pessoal. Deixa eu ver aqui se está bem separadinho aqui, ó. Cortar aqui com essa espátula. Vamos tirar aqui, vamos tirar aqui. E assim a gente consegue aqui. Vou colocar o guardanapo aqui. E olha, pessoal, e dá pra resistir aquele queijo, aquela fumacinha que vem mostrando aí pra vocês. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. E deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Ai, o queijinho que fica aqui na forma, gente. Ó. Olha isso, pessoal, aquele queijo derretendo. Que delícia. E olha aí, pessoal, tudo junto, tudo misturado aí pra vocês. E olha que delícia, pessoal. Aquele queijinho que puxa. Pessoal, muito obrigada a todos que chegaram aí até o final. E olha o resultado aqui da nossa... E olha aí, pessoal, o resultado aqui mostrando pra vocês. Agora eu vou saborear aqui. E olha o nosso lanchão de forno pronto aí pra vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixando seu like aí pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.